Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal do Skate. Meu nome é Lui e hoje eu vou mostrar pra vocês e ensinar o varial Double Flip, também chamado de Nightmare Flip. Bom, o Nightmare Flip é obviamente um varial com Double Flip, mas o legal dessa manobra é que é mais fácil que o olho e Double Flip e é visualmente tão legal quanto. Para executá-la, você vai precisar treinar antes o varial Alto. E eu digo isso, pois pra mim existem dois tipos de varial, o que gira rápido e baixo e o que gira mais devagar, porém alto. Cada um pra um propósito e sem melhor ou pior. Depois que você tiver treinado o varial Alto, você vai precisar também treinar um pouco de varial Flip. O varial Flip é, na minha opinião, um dos mais fáceis da categoria Flip e eu uso o seguinte esquema. Primeiro eu alavanco o varial Alto e depois que o skate subiu tudo que tinha pra subir, eu chuto um Flip, quase como se fosse uma manobra em duas etapas. Parece estranho, mas é isso que eu faço pra acertar quase todas as vezes. Depois que você treinou o varial Alto e o varial Flip, chegou a hora de tentar o Nightmare Flip. O esquema vai ser o mesmo do varial Flip, só que dessa vez você vai aplicar mais força no chute do Flip e pular um pouco mais alto. Porque você vai precisar ficar mais tempo no ar pra esperar a manobra acontecer por completo. Bom, essa é a minha dica. Eu recomendo essa manobra porque ela não é tão difícil e é bem style. Com determinação e um pouco de tempo você vai poder estar acertando seus próprios Nightmare Flips. Ah, e uma curiosidade é que consta na lista de manobras do Wikipedia uma variação do varial Double Flip, que se chama Frightmare Flip. E é um varial Double Flip Body Variable. Então é isso aí, por hoje é só. Se você gostou do vídeo, dá um curtir, compartilha. Se quiser ver outros vídeos, clique aqui. E não esqueça de se inscrever no canal pra manter-se atualizado dos próximos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima. E até a próxima.